Panelaço com essa outra figura aqui, Sr. Caio Novaes, meu, Ana Maria Brog, pensei que você era loira, cara. Eu tava, eu te enchi agora, deu uma coitadinha, agora eu tô rebelde. Cara, você aqui é meio assim, o pioneiro da cozinha youtubística, é isso? É, falam isso, eu não sei cozinhar nada, mas me colocaram nesse patamar. Não, mas você começou a fazer isso aí, você não cozinhava nada, é verdade? Não, ainda hoje eu não cozinho nada, eu só... Não cozinho, você falou assim, cozinho, cozinho, não cozinho. Não, nos dois nada. Nem no cozinho, nem na cozinha. É, melhor, é. Mas você curte umas comidas veganas, vegetarianas, assim? Cara, eu tenho começado a curtir mais agora, quando eu era criança eu não curtia nada. Eu também, criança também, criança não come que porra. Aí quando eu comecei a crescer, comecei a aprender algumas coisas, achei gostoso. Mas eu ainda não sou um amante, mas gosto. Cara, eu vou te fazer um estofado de lentilha. Lentilha? Curte, curte lentilha? É uma das coisas que eu mais gosto de comer no mundo. Sério mesmo, cara? Meu primeiro vídeo é ensinando a fazer lentilha. Pô, então é um repeteco monstro aí, cara. É, maravilha. Esse aqui vai fácil, cara. Ó, lentilha tem que pôr de molho pra liberar certas propriedades saudáveis aí, tá ligado? Bacana. Muito alho, muita cebola, batata, batata doce, banana vou colocar, falou? Aqui tem abobrinha, tem cenoura, falou? Vou colocar uns pedaços de glutar dela aqui pra dar um minimitinho que é carne, mas não é carne. E vamos deixar o bagulho delicioso pra comer esse jantar maravilhoso. Maravilha. Certo? Começando aí mais um Panelaço. Caio é o seguinte, cara. Ou Ana Maria. Você prefere o quê? Melhor Caio. Ou o Brog. A Ana Maria. Pode chamar de Ana Maria, vai. Vocês vão te chamar de Ana Maria? Muita gente, cara. Cara, como é que surgiu a ideia de fazer isso aí? Você nem pioneira, que a gente já falou, né? Então, eu acho que sim, cara. Uma vez uma mulher falou que fez uma pesquisa e não tinha encontrado ninguém que tinha feito um canal. Começou com... Cara, minha mãe faleceu em 2009, eu fui morar sozinho e descobri que eu não sabia cozinhar nada. E tinha que comer pra sobreviver. Pô, mas quem mora sozinho aprende a cozinhar de qualquer jeito, cara. Eu morei sozinho muitos anos na minha vida e aprendi a fazer arroz não, mas eu fritava bife, fazia frango, fazia macarrão. É, então, fritar, por exemplo, carne. Eu achava... Cara, eu tinha medo de pegar a carne crua, colocar a sal e pôr na frigideira, que eu não sabia se aquilo era o correto, se ia ter algum verme que ia me matar depois. Ah, mas é o óbvio, cara. Mas assim, você fica pensando, será que era só isso que a minha mãe fazia? Não tinha, sei lá, um negócio que colocava? Sei lá. Tender, sal, comenta. Eu era um puta bosta. Eu não fazia nada. Aí você começou a aprender cozinhando mesmo, assim? Então, eu liguei pra minha irmã e falei assim, me ensina algumas coisas aí que a minha mãe fazia, porque eu preciso saber cozinhar. Aí ela me mandou, só que eu achei que eu nem ia decorar. Aí eu falei, eu vou apresentar um programa, tipo Ana Maria Braga, que ela assistia, né? Eu falei, eu vou apresentar esse programa pra eu mesmo aprender a cozinhar. Entendeu? Depois, e a ideia era essa, inicialmente. Era eu apresentando pra eu mesmo assistir e saber. Só que aí a segunda receita, eu vi uma receita de espirra, naquela lanchonete lá, restaurante árabe. E aí eu falei, porra, eu vou pôr também, porque vai que eu recebo uns amigos, né? É bom eu saber fazer alguma coisa. Você sabe o que eu sinto na esfirra? Eu acho que esfirra tem cheiro de sovaco. Tem mesmo. Não tem, cara? Eu já cheguei vários caras perto de mim, assim, suva quente, porque eu toco no rádio porão e eu venho uns fãs. E aí, gordo? E o maior cheiro de esfirra, cara. Você falou, não é possível, cara, que eu ia ter cheiro de sovaco, cara. É, e ainda você foi muito gentil falando de sovaco, né? Porque às vezes tem cheiro de muitas outras coisas aqui, ó. Mas aí foi, cara. Quando eu fiz a receita de esfirra, bombou e eu descobri que as pessoas queriam uma receita de coisa famosa. E aí eu falei, putz... Pô, mas isso foi uma acidente sacada sua, cara. Pegar e ver como é que faz cebola, vai, onion rings do... É, então, mas não foi uma sacada minha. Foi uma sacada sem querer. Postei, deu acesso e eu falei, putz, será que se eu fizer isso mais gente vai me ver? E na época não dava dinheiro, nem existia a possibilidade de alguém para te ensinar um vídeo no YouTube ou de você ganhar dinheiro com AdSense, nem nada. Sei. Aí eu falei, putz, era pela fama. Falei, putz, que legal. Eu tinha um blog com bastante acesso e eu falei, olha, mais uma chance de gerar acesso para o meu blog. Ah, é porque você é o do tempo dos blog, né? Você é um blogger. Isso, isso. Né? Na época o meu blog tinha 100 mil acessos por dia. Sério, velho? Era muita coisa, né? Muita gente, cara. É pra que ano que foi isso? Foi 2009, 2008. E você é famoso pra caramba, tem muitos haters, cara? Bastante. Não é mesmo? Bastante. Mas é, eu já acostumei, então pra mim é só... Quanto eu tiver um número alto de haters, significa que eu tô tendo um número alto de alcance. Quanto menos haters você tem, menos você tem de alcance. Então eu sou o rei. Agora, como é que foi migrar, cara, do blog pro livro, cara? Ah, foi assim, foi bem difícil, porque eu não tinha dinheiro, né? Então eu tinha que fazer o livro sem dinheiro. Aí eu falei, eu vou fazer uma pré-venda, se vender bastante, eu imprimo bastante. Se não vender, eu não imprimo nada. Cara, então eu abri a pré-venda sem ter uma noção de quanto iria vender, sabe? Eu tive a sorte de ter vendido muito. E aí eu consegui imprimir depois e vender bastante. E quantas receitas você tem num livro desse, senhor? No primeiro livro eu tenho 101 receitas, eu acho. Cara, como você conseguiu tirar foto e fazer os pratos de todo esse monte de receita, cara? Como assim você diz? Pô, você tem que preparar o prato, né? E vem o fotógrafo tirar foto. Não, o fotógrafo era eu. É mesmo? Você foi fazendo e foi... Minha namorada te diz, a gente pegou uma semana, fiz uma compra de 5 mil reais no supermercado. 5 mil reais? Sim. Porque não era assim, ah, um pacote de farinha dá pra você usar depois. Não dava, porque tinha que fazer rápido, jogar tudo fora. Sim, sim. E foi muito difícil, cara. Foi muito corrida. Foi uma semana horrível na minha vida. Inclusive, essas fotos. Tanto que esse livro agora, eu lancei o segundo, ele... Tive mais tempo, sabe? Eu fiz menos na correria. Mas também eu que fiz tudo, tirei foto, tudo. Bom, o que nós já fizemos aqui? Nós já cortamos quase tudo, cara. Olha só. Aqui está a lentilha cozida, né? Cozida não. A lentilha é cor de molho. Cor de molho. Isso aqui é o que mesmo? A batata doce. Batata doce. Batata normal. Cenorinha rodelas. Cebola. Aqui é a glutanela, para fazer um gostinho de carne. O pessoal gosta, né, cara? Eu estou picando alho agora, cara. Alho, alho. Você já teve contato para ir para a TV já, cara? Cara, muitos programas têm me chamado para fazer participação. Mas assim, eu não tenho vontade, cara, de ir para a TV. Pô, porque você já tem o seu canal já bombado. Você ganha dinheiro com isso. Faz o que você quiser. Se você quiser fazer uma sopa de merda, você faz. Sim. Ninguém fala nada. Eu não tenho um desejo. Se eu for para a televisão, é legal. Não vou dizer que não é legal. Lógico que é legal. Mas eu não tenho esse desejo que todo mundo tem. Não é o que eu busco. Eu busco mesmo é crescer no YouTube. Ter mais seguidores, mais pessoas inscritas. Você já é reconhecido na rua, já? Nego pega para tirar um selfie. Ah, eu vou tirar um selfie. Pede, pede. Você curte, cara? Cara, eu curto. É mesmo? Porque para mim é diferente, sabe? Mas é legal. Porque eu sou um bosta. Do nada tem alguém que quer tirar foto com você. Não é um bosta. Tem um milhão e cem pessoas que te seguem. Não, isso é número, João. Um milhão de gente que me segue e dez milhões que te conhecem. Quem é mais importante? Você, cara. Então é diferente. Número. Você está lá, clique em se inscrever, já recebeu o vídeo. Às vezes o cara está assim, pô, assim, gordo, chato. E às vezes gosta. É difícil. Número não... Legal é isso. Quando te conhecem na rua, você fala, putz, Hoje, dez pessoas me reconheceram. Ontem foi cinco. Então esse número é interessante. Porque não deixa de ser número e vira pessoa mesmo. Cara, comigo é uma encheção de saco tão grande, cara. É, porque imagina. Quando eu vou no aeroporto, cara. É, deve pedir. Tira foto me enforcando, já teve isso. Não, a mana... Mano e minha mãe estão lá no cu? Ah, é assim. É, é. Faz um vídeo mandando o meu irmão se foder. Ah, me dá licença, cara. Aí depois o cara publica e fala, o João é estúpido. Eu com dor de dente, eu de ressaca de manhã. Não é que nem outro. Esses dias eu estava lá com a minha mãe. Minha mãe com dengue. Você está brincando? Minha mãe com dengue. Você ficou bem já? Já está bem, já. Mas eu cheguei em casa. Ah, filho, estou doente. Abraçou. Chegou uma mulher na porta de casa. Posso tirar uma foto com você? Posso tirar para o meu marido? Minha mãe chorando assim. Eu falei, senhora, esse não é um bom momento esse. Mas tudo bem, vamos tirar uma foto aí. É, você é bravo, né? Não, às vezes eu sou um pouco bravo quando as pessoas chegam em horas... Né? Quando a minha mãe está muito mal. É, é. As pessoas acham que as pessoas têm que estar felizes o tempo inteiro. E não é, cara. Não, feliz é o puto que pariu. Vai se foder. Artista no aeroporto. Aeroporto. Ninguém está feliz no aeroporto, cara. Mas é o seguinte, uns tempos atrás, poucas pessoas tinham uma máquina fotográfica para tirar foto. Hoje em dia, todo mundo tem um celular, cara. Esse negócio é selfie. Sim. Mas selfie é uma merda, tá ligado? Porque todo mundo quer tirar um tel. Vamos cozinhar? Vamos. Então vamos. Cara, você vai montar a Food Truck, é? Já, já está lá. Já tem? Já está fazendo, já. Já tem? É Ana Maria Brog. É, vai ser o Food Truck da Ana Maria Brog. Ele já está na personalização. Ah, é, meu? Cara, eu preciso fazer isso também, fazer um Food Truck vegano. Mas você acha que o nome Food Truck não é meio... É meio bosta, mas... Ser caminhão de comida. É, você... Food Truck é só o nome da estrutura, mas você não precisa ficar levando isso como... É, mas é... É que existe Food Truck e Food Truck, sabe? Acabou que criou uma raiva, algum gourmet, né? Porque todo mundo começou a fazer. Todo mundo, no mundo. E aí, e o brasileiro é fora, né? Copia. Se uma coisa deu certo... Paletas mexicanas, cara. Tem tudo que é lugar, cara. Só que na Vila... E nem fala alto que acabou de aparecer o vendedor. Você pediu paleta? Você pediu? Cara, aqui na Vila abriu várias, cara. Já está fechando, já, cara. É, não dá. Tem mais que abriu de monte também, que acabou... É... Tem maqueria. Tem maqueria. No Japão não existe mesmo. Existe paleta no México? Existe paleta no México? Dizem que não e não dizem que sim. É uns picolé, né? Vem nos comentários, responde aí. Cara, eu acho que paleta mexicana é doce pra caralho, velho. Meu, aquilo não mata qualquer diabético, velho. É doce mesmo. Ó, o alhão já está... Puta, adoro o alho, cara. Também. Olha, é... Eu sou gordo, eu gosto de qualquer coisa. Cara, eu sou gordo, eu não como carne faz 13 anos, né, cara? Sim. Caramba, tudo isso? Tudo isso, cara. E eu virei vegetariano por um motivo muito idiota, cara. Não sei se você sabe. Não. Lembra do gordo, do gordo Freak Show? Sim. Né? Eu tinha acabado de fazer, tinha acabado de fazer a cirurgia do estômago. Aham. E a carne já virou indigesta, cara, pra mim, cara. E eu ficava chupando carne, né? Você está brincando. Crua? Não, eu ficava de onça. Se eu engolesse o bife, a carne cozida, ela me fazia mal, eu vomitava. E eu ficava... Aí tiraram aquela carne e deixavam assim. Ah, tá, tá. Pelo aquele processo, a gente tem que soltar uma língua e tal. É, é, é. E, né? Aí um dia, no gordo Freak Show, o que aconteceu? Fizeram uma luta. Lembra que tinha umas mulheres que lutavam no gel? Quando lutavam no sabão? Sim, sim. E lutavam ali, lutavam aqui. Fizeram uma luta com umas mulheres, cara. Fizem pra lutar na língua de boi. Você acredita? Não. Você sabe o que é língua de boi, né? Sim. Já viu língua de boi? Sim. Faz uns pinches desse tamanho, assim, né? Jogaram... Tem que descascar pra comer. Não, é horrível, cara. Colocaram assim umas 30 língua de boi no palco. E aquele cheiro, falou... Jogaram groselha em cima pra falar que era sangue. E colocaram as mina pra lutar. Eu já tava meio que ensaiando virar vegetariano, porque tem dois caras na minha banda que são veganos, saca, mano? Sabe? E eu comecei a ler sobre consumo industrial, sabe? Maldade, animal... Você sempre que eu pensar nisso, é foda, né? É, é, é. Eu comecei meio que estudar isso aí, cara. E esse dia foi assim... Foi o dia que eu cheguei e falei, não vou comer mais carne, cara. Porque o negócio me revirou o estômago e eu vomitei, cara. Agora vamos jogar aqui as... Caiu muito fora, hein? A gente vem, a gente vem pegando o jogo. Não tô falando pra queimar a mão, não, cara. Ai! Aí é o jogo, ó. Freak show. Cozinha, freak show, mano. Não, se liga só, não. Olha aqui, ó. Caralho, mano. Queimou mesmo. Ai, que cheiro de churrasco, cara. Esse negócio de ser gordo, o pessoal não enche o saco, cara. Ah, cara, não. Eu não ligo de ser gordo, porque... Puxa, tô nem aí. Mas o problema maior é a cobrança por dieta, cara. Isso me incomoda. É, o pessoal... Mas o que você precisa? Não, eu, eu, eu... Você já fez os exames, né, pra ver que você tá legal? Não, eu, pelos exames eu tô meio que tranquilo, sabe? Mas o maior problema é assim, a cobrança excessiva. Caiu, faz dieta. Às vezes eu posto numa comida mais leve que eu comi. Quando você tá de dieta, aposto que você não vai durar uma semana essa dieta. E não sei o que. Ah, tu manda tomar no cu, cara. Tem uns caras, meu, esse cara é gordo, meu. O cara é vegano, só come alface. Falou? Só que só come alface e... Só que você vai ver a sua saúde comparada com alguém magrela, é muito melhor. O cara é muito ignorante e pensa que eu só como alface, velho. Que vegano, que a gente só come, só come e mata, entendeu? É muito idiota o cara pensar isso, cara. Porque, porque é gordo, porque já era gordo. Sim, exatamente. Porque você é assim, você nasce assim. Não é porque você é tigre estudo. Você tem uma estrutura, cara. Todo mundo não é igual. Ah, tem gente que emagreceu e ficou magrela. Tem gente que operou estômago e ficou magrela. Não, mas tem gente que operou e não vai ficar. Não, cara. E outra coisa, cara, tem que operar a cabeça, meu. Gordo tem que operar a cabeça, cara. Eu conheço os caras que já foram gordos e parece que nunca foi, cara. Bom, eu vou jogar essa barna só depois, hein? Tem que jogar tudo agora, é? Vamos aí, então. Pega a cenoura também. É. Batata. Pode jogar. A cenoura é ingrata, né? Eu não sou muito fã de cenoura, de modelo. Vai cair. Beleza. Pronto. Molho. Molho de tomate. Bom, acho que dá uns 20 minutos aqui, né? Na pressão, na meia hora. Vamos esperar? Vamos. Vamos, espera. Tá pronto, hein, ô. Opa, vamos ver tomando isso aí. O cheirinho tá bom. Tá bom pra caramba, né? O cheiro. Ó. Ó. Tá bonito, hein? Ó, agora eu senti confiando. Né? Vamos comer? Eu tô nunca, eu já salivei aqui, cara. Ó, esqueci de colocar na juradeira, cara. Mas eu vou gravar de presente. Ô, obrigado. Feliz ano. Que você aí, meu amigo, pode achar aqui, ó. www.rdp.com.br Você também pode achar também o meu boneco pra você fazer uma reza de macumba pra mim, ó. Tá? Lindão esse boneco aqui, ó. Tá? Pode achar também, você que sabe, na raica é a liberdade, cara. Right? Então, vamos aí, então. O senhor está pronto, senhora Ana Maria, Brog? Opa. A senhora Ana Maria, Brog é bode, cara. Será que ficou bom mesmo? Vamos ver. Não, o bagulho está sustentável, hein? Olha só isso aqui, cara. É muito demais. Pode servir primeiro, cara. Demorou. Pode servir generoso. Generoso mesmo? Ó. Ih, parece vômito. Não, não parece vômito. Olha. Olha só, mais um pouquinho. Pode ser. Obrigado. Agora, pra mim. Tem mais pimentinha aqui. Aqui está o farofinho de soja da palmeirinha. Vou pegar um pouquinho em cima pra dar uma sustância. Tem bastante a falha também. Tem que misturar daí. A gente mistura tudo aqui. O cheiro está bom pra cacete, hein? Cara, é um rango assim, quer dizer, é um rango dos pobres da Argentina, sabia? Só brincando. Só que o povo faz churrasco, e quando sobra as pedaços de churrasco, os caras pegam e fazem o estofado que consome a semana inteira, né? É, isso é guiso lá, né? É o guiso. É o guiso. E aqui, lá vamos nós, tá? Você está pronto? Vou. Bom, né? Ô, João, você manda bem pra caramba, né? Bom, né? A carninha de soja lá, a glutanela, deu um... Nossa, cara, tá bom mesmo. Tá muito bom. É. Cacete, velho. Vou colocar um pimentinho mais aqui. Tó. Opa. Estou esperando você colocar, porque eu já provei ela e é muito boa mesmo. Hum. Você vai pegar uma banana. Demais uma banana, amor. Isso que eu ia falar. Você falou da banana, da cocônia, eu falei, nossa. É, porque eu já fiz a coisa de banana, mas nunca fiz a banana assim, com a panela de pressão. Achei que a banana ia dissolver. Eu também achei. Principalmente, cara, já estava molinha. É. E ficou, meu, ficou ótimo. Tô pra provar que o vegetarier de ganho não come salvaça, seu suculiburro do caralho. Aqui, ó, nosso pio e ele também engordando. Agradecer ao Fábio Zuckerman pela camiseta linda que ele me deu. Foi do fim de semana maravilhoso também, que ele me deu também. E... Isso aí. Cara, vou agradecer a sua visita, cara. Obrigado por você. E a sua ajuda. Você esclaveceu um monte de coisa. Imagina. Em off, cara. Eu quero esclavecer um monte de coisa linda, cara. Que a gente não sabia. Imagina. Obrigado você pelo convite e por ter feito o que tá bom. Claro, cara. Tá bom mesmo, cara. Tá muito bom. Um membro de cadeira tá muito bom. Uma delícia. E semana que vem eu volto com mais um Panelaço Off. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL